Essa vai para todas as rancorosas. Escrevi e apaguei, eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar eu desejo. Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora. E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda vira nova. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe, eu chego mais perto. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe, eu chego mais perto. Não sei o que ela fez comigo, sou um convarte assim. Tenho medo de te perder, os meus alimentos começam perdidos. Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora. E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda vira nova. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe, eu chego mais perto. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto. Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe, eu chego mais perto. Não sei o que ela fez comigo, sou um convarte assumido. Tenho medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos. E aí quem disse que eu envio? E aí, deixou ela? Deixei e foi quieto. Israel e Rodolfo, falando de amor. A equipe mais organizada do país está de volta. Noite Abel Vitor. Dia oito de julho, em Goianésia. P.G. Vicente Faleiro. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mãos dadas contra alguém. Jogando na sua cara que eu superei, doeu, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe pra voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Porque quando você me viu, seu filho sumiu. Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor. Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde. Cão que late não morde. Israel e Rodolfo. Maria Fernandes. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mãos dadas contra alguém. Jogando na sua cara que eu superei, doeu, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe pra voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Pra cima! Pra cima! Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde. 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 E pra minha sorte, cão que late não morde. Em você, não me adoro. Cão que late. Cão que late não morde. E pra minha sorte, cão que late não morde. Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou lhe compartilhar Pede Vicente Faleiro Abel Bito Eu fui o plancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a calar de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o plancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Eu já volei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, Valde, desculpa a calar de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o plancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a calar de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o plancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Essa aqui é quando você tá na resenha e do nada Você sente falta dela e fala assim Eu preciso voltar Rapaz Passa o grau na hora Assim, ó A equipe mais organizada do país está de volta Noite, abel e tom Dia oito de junho em Goianésia D.D. Vivente Faleiro Segunda, segunda, boteco Entornando o caneco Distribuidor até tarde Emendando balada no after Mas quando o som abaixou A secou e passou Meu grau É que eu vi o quanto eu tava mal Joga fora essa cerveja e apaga esse cigarro Por favor Some com esse paredão daqui Que hoje eu vou voltar pro meu amor Joga fora essa cerveja e apaga esse cigarro Por favor Some com esse paredão daqui Que hoje eu vou voltar pro meu amor Segura, Goiá Guilherme Benuto deu ouro em Goiá Passou meu grau Fui eu mesmo que decidi voltar pra vagaceira Cheguei a pensar que a vida fosse uma sexta-feira De segunda, segunda, boteco Entornando o caneco Distribuidor até tarde Emendando balada no after Mas quando o som abaixou A secou e passou Meu grau É que eu vi o quanto eu tava mal Joga fora essa cerveja e apaga esse cigarro Por favor Some com esse paredão daqui Que hoje eu vou voltar pro meu amor Joga fora essa cerveja e apaga esse cigarro Por favor Some com esse paredão daqui Que hoje eu vou voltar pro meu amor Joga fora essa cerveja e apaga esse cigarro Joga fora essa cerveja e apaga esse cigarro Só com esse paredão daqui Que hoje eu vou voltar pro meu amor Eu vou voltar pro meu amor Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir o posto Onde você deixou seu cabelo Com o celular na mão e um olhar de arrependida Abel Fala o cantado amor Pidão Vigência e Vigência e Faleiro E antes de descer Confere no estelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Brincou o meu cheiro Me dá um beijo rapidinho E fala adeus Estraiga a minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Alô, seu banheiro E antes de descer Confere no estelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou O meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do poço Eu tô no pátio do poço E o quê? O outro, o outro, o outro É uma bolsa O outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Você não me superou Só não me vê faz tempo Mais um mês longe de mim E um milhão de lágrimas guardadas Abel Pito Incomparável Indivicente faleiro Mas saudade é saudade Tá, tá mais alfado Balançou tanta cama E ninguém balançou Esse seu sentimento Você vai do esquenta Pra festa Da festa Pro ato Finge que tá nele E vai camuflando A falta de mim Bateu e pau Você não me superou Só não me vê faz tempo Toma cuidado que o mundo é pequeno Já já você esbarra em mim Por aí bebendo Vai doer Vai doer Frente a frente são outros quinhentos Se não me superou Só não me vê faz tempo Toma cuidado que o mundo é pequeno Já já você esbarra em mim Por aí bebendo Vai doer Vai doer Vai doer Frente a frente são outros quinhentos Você não me superou Só não me vê faz tempo Balançou tanta cama E ninguém balançou Esse seu sentimento Você vai do esquenta Pra festa Da festa Pro ato Finge que tá nele aí Vai camuflando A falta de mim Você não me superou Só não me vê faz tempo Toma cuidado que o mundo é pequeno Já já você esbarra em mim Por aí bebendo Vai doer Vai doer Frente a frente são outros quinhentos Se não me superou Só não me vê faz tempo Toma cuidado que o mundo é pequeno Já já você esbarra em mim Por aí bebendo Vai doer Vai doer Frente a frente são outros quinhentos Se não me superou Só não me vê faz tempo Eu tenho raiva de você Porque cê beijar bem demais Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo Mas dessa vez prometo que pra você Você não vai entrar na minha mente Esse meu não é lábito Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tempo é bom Esse nunca mais É o básico 1, 2, 1 Se é pra errar a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Quem sabe casa fortaleza Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu, assim ó Olha eu beijando na casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Do nunca mais É o básico do Matheus de Cala É o mar de velha Nunca mais Eu vou sair hoje Pra sair numa sola Espremer seus ciúmes Pra ver se seu olho escogue Vou colar nas boas Nos vaginhos com luz Buscando o que se odeia Aonde tem sete pra um Noite, a Bel Vitor Dia 8 de junho em Goianés E aquele cara vagar Emperrujado no suar Me deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar rata Já passou da minha amiga E foi pro coraçãozinho ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Se não tentar não esquece de jeito nenhum E às vezes sem tentar esquece também Também Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem de mar E aquele cara vagar E aquele cara vagar Enferrujado no suar Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Eu te esqueci sem querer Era pra te passar rata Eu te esqueci sem querer Eu te esqueci sem querer Era pra te passar rata Era pra te passar rata Passou da minha amiga e foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não sem você Eu te esqueci sem querer Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer o gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer o gostoso Noite Adel Vitor Dia 8 de junho em Goianésia Diz Vicente Faleiro Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê sente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer o gostoso Tinha tudo pra dar errado Diz Vicente Faleiro Eu no meu melhor momento Cê curtindo a vida Emendando balada Uma boca por dia Mas eu beijei na boca do problema E tinha gosto de cerveja quente Com chiclete de meta E fudeu meus esquemas E fudeu meus esquemas Ah, abandonei os bololôs Mas como é que não abandona Com essa oitava maravilha Cê minua na minha cama Como é que evita não fica Como é que não abandona Como é que não abandona Como é que não abandona Abandonei os bololôs Mas como é que não abandona Com essa oitava maravilha Cê minua na minha cama Como é que evita não fica Como é que não abandona Como é que não abandona Como é que não abandona Eu no meu melhor momento, ser curtindo a vida Emendando balada uma boca por dia Mas eu beijei na boca do problema E tinha gosto de cerveja quente com chiclete de meta Ai, fudeu meus esquemas Abandonei os bololô, mas como é que não abandona? Com essa oitava maravilha, seminua na minha cama Como é que evita, não fica, como é que não ama? Como é que não ama? Abandonei os bololô, mas como é que não abandona? Com essa oitava maravilha, seminua na minha cama Como é que evita, não fica, como é que não ama? Como é que não ama? A CIDADE NO BRASIL Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma meu desejo. E me leva até o céu, surreal e bom demais, pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma meu desejo. E me leva até o céu, surreal e bom demais, pena que toda vez, pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, a gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, de novo, de novo, eu fecho os olhos. A equipe mais organizada do país está de volta. Noite Abel Piton, dia 8 de julho, em Goianésia. E de Vicente Faleiro. Só me procura quando bebe. Você chega suado, pede pra tomar banho, você não leva toalha, faz parte do seu plano. E eu faço gostar, assim ó. Só me procura quando bebe, mas você bebe, hein. Só me procura quando lembra, que memória, hein. Aqui tem os trem, que eu faço bem, você não vive sem, por isso você vem. Só me procura quando bebe, mas você bebe. Só me procura quando lembra, que memória, hein. Aqui tem os trem, que eu faço bem, você não vive sem, por isso você vem. Só me procura quando bebe, mas você bebe, hein. Só me procura quando lembra, que memória, hein. Aqui tem os trem, que eu faço bem, você não vive sem, por isso você vem. Aqui tem os trem, que eu faço bem, você não vive sem, por isso você vem. O Beaton Incomparável. E de Vicente Faleiro. Quando eu perguntava, me chamava de doido. Quando não falava, ei, vai começar de novo. Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço. Não teve grito, nem golo, nem nada. Apretei o pouco, você entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro. Você cantou e se vai morrer de novo. Você cantou e se vai morrer de novo. Você cantou e se vai morrer de novo. Mais uma mágica aí, pra gente som. Você cantou e se vai morrer de novo. Você cantou e se vai morrer de novo. Ela falou, achei, 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 sem fazer muito esforço. Não teve grito, nem golo, nem nada. Apretei o pouco, você entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro. Você cantou e se vai morrer de novo. Mais uma mágica aí, pra gente. Quero ouvir só vocês, só vocês, é. Não teve grito, nem golo, nem nada. Apretei o pouco, você entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. Já sei o dia, a hora. Até o nome do companheiro. Você cantou e se vai morrer de novo. Faz uma mágica aí, pra gente som. Faz uma mágica aí, pra gente som. Vamo lá, vamo! Nossa senhora! Ela aí chegava em mim O pra sempre dela O final feliz dela Era aí Uma pitaria cheia de rolo No Instagram Torrando o meu cartão no ônibus Piti Vicente Taleiro Foi o que pensou pra ela O que doeu pra ela Ela descobriu minhas metas E pra se vingar Virou uma brema Vem! Vem! Agora eu tenho que pagar Tomando o meu cartão no ônibus Oh! Foi o que pensou pra ela Foi o que pensou pra ela O que doeu pra ela Ela descobriu minhas metas Ela descobriu minhas metas E pra se vingar Virou uma delas Pra amar Eu fui tão amador Que ela Que ela virou profissional do amor 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 Agora eu tenho que pagar Agora eu tenho que pagar Pra ver o meu amor Valeu! Valeu! Você me pediu Tirando você da cabeça Eu tento Mas quem disse que Você deixa Donado uma mensagem Volta que te amo demais Ainda bem que eu tava na rua de trás A mesma porta que cê bateu, abriu só de toalha Cê foi pra cima de mim, mas dessa vez não perdi calma Sem roupa, sem vergonha e sem raiva Pra quem jurou que não voltava, me perdoou pelada A mesma porta que cê bateu, abriu só de toalha Cê foi pra cima de mim, mas dessa vez não perdi calma Sem roupa, sem vergonha e sem raiva Pra quem jurou que não voltava, me perdoou pelada Já tava na metade da metade da cerveja, bebendo pra fazer o que me pediu Tirando você da cabeça Eu medo que cê tem que eu realmente esqueça Eu tento, mas quem disse que cê deixa? Donado uma mensagem, volta que te amou demais Ainda bem que eu tava na rua de trás A mesma porta que cê bateu, abriu só de toalha Cê foi pra cima de mim, mas dessa vez não perdi calma Sem roupa, sem vergonha e sem raiva Pra quem jurou que não voltava, me perdoou pelada Só vocês, vai, vai A mesma porta que cê bateu, abriu só de toalha Cê foi pra cima de mim, mas dessa vez não perdi calma Sem roupa, sem vergonha e sem raiva Pra quem jurou que não voltava, me perdoou pelada Pra quem jurou que não voltava, me perdoou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto